Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter feito as missões com a doida da Catalina Nós recebemos uma ligação do Cesar Se a gente queria ganhar uma grana fácil Quer dizer, temos que fazer uma corrida Depois eu vou usar esse carro aqui mesmo, que peguei ali na Catalina Man, onde é esse cara? Ei, eu estou esperando o tempo, mano Onde você está? Desculpe, homens Eu não sabia quando a corrida iria Right, você só aconteceu 5 minutos atrás de todo mundo Quando a gasolina runs through your veins Como a péssima, você sabe quando é hora de corrida Eu acho que você está elevado naquele país Man, CJ, olha You haven't been to one of our meets before Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos What's happening? Relax, this isn't a parade, pal But, you know, we gotta be careful Wootsy Moon But my friends call me Wootsy How you doing? CJ Carl Johnson Listen, out here we like to race for cash Or pink slips Race is choice Get your car started We're about to go Good luck, Carl Johnson There's something real strange about that dude Be careful, CJ For sure Vamos lá, essa aqui é uma corrida um pouco mais longa Diferente daquela primeira que a gente fez lá em Los Santos Só que uma pista bem mais difícil também Uma corrida praticamente off-road Você tem que concentrar na pista para não acabar saindo dela Caindo no rio ali, estragando tudo Principalmente nessa parte aqui Então é basicamente isso Fazer o percurso Pegar todos os checkpoints Chegar na frente de todo mundo Chegar na frente de todo mundo é mais fácil Não pode ir É só não errar o caminho aqui que Dificilmente alguém vai ganhar de você na corrida Você não bater, não ficar atrasado Ou se você não jogar o carro no rio Vou instruir ele Porque se fazer isso vai dar missão falida Vou tentar tomar muito cuidado mesmo É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou finalizar o percurso, pegar o último checkpoint, os caras ficaram bem para trás, estou em primeiro, ganhei 5 mil com a vitória. O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 não é um avanço. Você acha que você é um avanço? Mas é você que está perdendo o ponto. Não só foi ele racy, mas ele foi satisfeita. Fulho. O que você vai dizer sobre isso? Hum... O avanço de um avanço, eu acho. Ou seja, enfim, o que é isso? Caso ou pink slip? Aí você vai. Boa, senhor Johnson. Eu vou não estar perdendo você. Ei, espere um minuto, filha. O que é isso? Eles precisam ir para uma garagem em San Fierro. Meu amador precisa de seu carro para ir para a Cidade de Liberia. Cidade de Liberia? Sim, tudo bem. Tenha uma boa tarde. Eu vou. Tudo bem. Ok. Vamos, eu não vou te perder. Tchau, tchau. Tudo bem. O que foi? O que foi? Ei, cara. Agora eu tenho a mao mao que você está no próximo. Mas cuidado, cara. As pessoas estão ouvindo. Eu tenho uma pequena cidade verde nas as estrelas. Vem e pegue. Oh, cara. Eu não conheço você. Eu não conheço você. Frank Carter, Frank Carter. Aí o doidão do Detru ligando pra gente Temos uma missão com ele Com certeza deve estar longe Deixa eu ver Aqui ó, indo o caminho A gente tá perto de Los Santos, vamos partir pra lá Deixa eu marcar aqui certinho Vamos lá Vamos pegar esse carro aqui Enquanto isso o CJ tava cantando uma musiquinha Depois de um longo trajeto Já até escureceu Chegamos aqui no Detru Chegamos aqui É como se deve, volta ao que fio. Caralho, deve ser dois vezes o que lá. O que é que é isso? Ei, parece que se torne. Oh, cara. Narcs, você gireta. Vamos lá, agora vamos ter que ajudar o Detrull a queimar toda a plantação de Mary Jane dele e não é pouca coisa. Vamos lá, agora vamos ter que ajudar o C.J. a prova de fogo, só se tiver feita a missão de bombeiro. Caso isso não tenha feito, é melhor evitar o fogo, mas no meu caso eu fiz a missão de bombeiro, sejeitar a prova de fogo. É bem de boa, é só mirar igual, assim como você faz com o extintor para apagar o incêndio, você mira na base aqui também, para botar fogo nas coisas. É só ir passando aqui que já vai alastrando, tem bastante tempo ainda para dar tempo de boa até queimar tudo antes da polícia chegar. Isso me lembra até aquela missão do Far Cry 3, que você tem que queimar as plantações de maconha, vem até aquela música cabeça. Dá até vontade de colocar aquela música, quando coloco por direitos autorais. Olha lá, o C.J. pegando fogo, não dá nada, só prova de fogo. Ó, não dá nada, posso pegar fogo. Falta pouco, quero ver se a munição disso aqui vai dar, tem a carga de lança-chamas, acho que vai dar sim. Deixa eu ver, tem mais um pouco ali para trás. Vixe, tem tudo isso aqui. É que o cara está ajudando, ó. Ó, ficou mais um pouco para trás, acho que eu tenho que voltar lá, aquele tanto que sobrou. Foi que pegou fogo, acho que não preciso ficar, tipo, apertando até o final, só colocar o fogo que ele vai alastrando. Ó lá, ficou um pouquinho para estar, não tem uma aqui ainda. Beleza. Tem mais alguns ali e finalizou. Bastante tempo ainda. Tem um helicóptero da polícia ali. A gente vai ter que se livrar dele depois de terminar de queimar aqui. Ó lá, só mais esse aqui. E já era. Agora temos que derrubar esse helicóptero com o RPG. Vamos ver se eu consegui de primeira. Ih, que errei. O negócio é mandar antes, ó. Vamos ver. Ixi, errei de novo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Foi. Já era. Caramba. Aê, vambora. Vambora para Sanfiero. Adeus, zona rural. Vamos entrar na nave mãe. Esse é o nome da combosa do Detru. O doidão. Vamos partir para a garagem Sanfiero, aquela que a gente ganhou da Catalina. O que você pula lá antes? Você melhor drive. Eu já estou dirigindo há 15 anos. Você está fazendo tudo bem? Sim. Então a fúria. Agora eu estou jogando um número. Calma as ruas. Enquanto o doidão, o bolo baseado, eu já avisei o Cesar. Estou partindo lá para a garagem Sanfiero, que a gente ganhou na corrida. Eu não cortei a viagem. Porque tem vários diálogos aí do doidão. Que podem ser interessantes. Estamos chegando aqui em Sanfiero. Ali à direita, o aeroporto. A garagem que a gente ganhou fica em Dorit. Mano, esse maluco viaja muito. Essa Kombi também, lotada de Mary Jane. Parece que você tem sido um maluco. Ae, missão cumprida. Chegamos em Sanfiero. Na verdade, a garagem não já ganhou. Aqui a gente ganhou um posto. Eu posso guardar carros ali. A cidade é bonita. Passa até um bonjinho ali. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar no caminho dele quando ele estiver passando. Porque ele não para. Aqui a garagem que eu posso guardar meus carros. Cabe uns dois ou três carros. Não, aqui é só enfeite. Mas é isso ae. Muito obrigado a todos os tiros. Um grande abraço. E até a próxima. Falou.